Olá, hoje eu estou aqui para pedir para você sentir o que você sente de uma maneira muito prática e muito direta. Olha, coloque a mão direita espalmada, virada para cima, aqui do lado, aqui do seu lado. E a mão esquerda virada para baixo, no mesmo alinhamento, assim, de maneira confortável. Feche os olhos. Sinta o pulsar e sinta em que lugar você sente mais. No plexo solar, que parte do corpo você sente uma pequena repercussão vibratória? Que mão, primeiro, você sentiu pulsar e esquentar? Tudo isso é para que você se sinta e faça alguma coisa por você. E é por isso que no dia 26 deste mês de agosto de 2020, nós vamos fazer a segunda parte, mas ela é totalmente individualizada. Mesmo quem não fez a primeira, não tem nenhum problema. Nós vamos fazer o autoterapia 2, algo absolutamente necessário nos dias de hoje. Nós fizemos o primeiro em 2018, antes de acontecer toda essa pandemia, para nos prepararmos para aquilo que viria. Pelo menos para podermos enfrentar de uma maneira melhor tudo aquilo que estava escrito por nós, para acontecer. Autoterapia 2 vai trabalhar diversos instrumentos do nosso ser, para que nós possamos nos tratarmos, nos cuidarmos da melhor maneira possível para esta época e para esse momento cósmico que ainda tem muitos capítulos para acontecer. Será uma grande honra ter você comigo, para que nós façamos uma mandala de luz poderosa e você é parte dessa mandala poderosa. Os pontos de luz em cada lugar que nós vamos estar, para nós estarmos mais preparados, cada vez mais, para nós, para aproveitarmos melhor os vídeos deste canal. Este canal disponibiliza 250 vídeos, totalmente gratuitos, sem nenhum custo, você tem acesso a tudo, a tudo, a tudo. Este binário tem um preço simbólico, é para você ajudar o nosso canal, para você se ajudar e para você criar uma relação kármica favorável. É R$ 71,00, R$ 71,00, para criar o 8,00, o fluxo e você pode fazer isso até em 12 vezes, R$ 7,40, se não me engano. Mas o mais importante, estarmos juntos. Saiba que nada acontece por acaso e se você está me ouvindo agora, você já criou uma ponte para nós estarmos juntos. Mas você decide. Autoterapia 2 vai ser, com certeza, mais um marco para os próximos acontecimentos. Em 2018, fez muita diferença, com certeza, para muita gente, que nem percebeu, muitas vezes, o que deixou de acontecer, porque não aconteceu. Aconteceu da maneira melhor. Vamos lá. Aqui no texto, aqui embaixo, aqui em cima, vai ter um acesso do Simpla. Você clica, acessa, se inscreve. Quanto mais cedo se inscrever, melhor, porque nós vamos fazendo um trabalho de vibração nos nomes que estão se inscrevendo. Depois nós vamos passar as instruções básicas de preparo e vamos fazer algo por nós. E fazendo algo por nós, nós fazemos pelo planeta. Se nós nos melhoramos, nós melhoramos a matriz do planeta. Vamos lá. Você é parte importante disso? Verdadeiramente. Até o dia 26, às 21 horas da noite. É quarta-feira. A quarta foi escolhida criteriosamente, que é um dia de forte vibração de cura, de verdade e de prosperidade. Quarta-feira, 9 horas da noite. Eu não vou dizer quanto com você. Vou dizer, você conte com você. Porque é para isso que vai ser feito. Até lá. Tchau. 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 Tchau.